Olá, meu nome é Renato Corona, sou morador e militante aqui pela Vila Prudente. Gostaria de agradecer à vereadora Edir Salles pelo trabalho que ela tem feito aqui na região. No momento em que diversas autoridades, diversos representantes do povo não aparecem no bairro, não fazem nada pelo bairro, pessoas que receberam até votos aqui pelo bairro ignoram a Vila Prudente. A vereadora está presente, está fazendo um trabalho muito bom aqui, está participando de tudo que acontece no bairro. Isso que é importante, a presença dela para a gente não se sentir tão abandonado assim pelo poder público. Bom dia, meu nome é Andréa, eu sou moradora do bairro de Vila Prudente. Eu estou aqui na Câmara no seu bairro, prestigiando a vereadora Edir Salles, que é a vereadora da região de Vila Prudente. E eu estou muito satisfeita com o trabalho dela. E eu estou aqui na Câmara no seu bairro, prestigiando a vereadora Edir Salles, que é a vereadora Edir Salles, que é a vereadora Edir Salles, que é a vereadora Edir Salles.